Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô gravando uma série de vídeos essa semana, a mesma roupa a semana inteira, tranquilão né? Tá valendo. Isso que importa é ter conteúdo. No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer o Terminados da Vez, versão cosméticos. Coisinhas de beleza que eu uso aqui em casa, não só pra mim. Hoje tem coisa também do meu marido, que está aqui. E tem coisinha do Ivan também, que quando meu marido não joga logo no lixo, eu vejo antes, eu pego pra trazer pra mostrar aqui pra vocês. Quando já for o lixo, eu já perco a oportunidade. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer várias coisinhas que eu fiquei devendo, né? Ao longo dos últimos tempos. Tem muita coisa aqui que eu tô vendo de Terminados da Vez, vocês vão gostar muito das resenhas. São coisas bem variadas. Bora lá! Vou começar trazendo aqui coisinhas pra unha, que acabaram por aqui. É esse Avon Mira Cuticle, né? Neio expert, complexo, redutor de cutículas. Eu usava muito, muito esse daqui. Por que eu parei de usar, gente? Eu acho que eu não conheço mais ninguém que venda Avon perto de mim, né? Talvez eu continuasse a usar ele. Eu tenho usado um outro produto pra unha, que depois eu falo pra vocês. Mostro também, se quiser, fazer vídeo com os meus cuidados com as unhas atuais. Esse aqui é da Avon. Ele já tem um biquinho que já é bom pra empurrar. Então, você passa aqui na cutícula e empurra. Faz isso todo dia e mantém a unha hidratada. Não precisa mais tirar a cutícula. E eu não tiro, mas a cutícula tem bastante tempo. Sei lá. Há muito tempo eu não tiro a cutícula. Então, faço minha unha em casa rapidinho. Tem vídeo aqui, inclusive, sobre isso. E o outro é um amolecedor de cutículas em gel, da Pharmax. Esse aqui foi uma compra única. Não volto a comprar, porque o cheiro dele é horroroso. E não acho, assim, que amolece tão bem. Eu prefiro o amolecedor da Top Beauty, que é de cravo. Olha de cravo. Eu não gostei muito do cheiro desse, não. Esse em gel. Tanto é que ele nem acabou, mas venceu. Tá indo embora na leva, porque eu achei o cheiro dele muito enjoativo. E achei que ele resseca muito mais a cutícula do que deveria hidratar. Outro item, falando da Avon, falei no início. Acabou a minha máscara pepino. Máscara plástica, né? Eu chamo de máscara plástica. Você passa, assim, no rosto. Ela faz uma camada transparente, assim. E depois ela resseca. E quando ela resseca, você vem puxando, né? Ela dá uma sensação de refrescância, de limpeza profunda na pele. Olha, gente. Eu uso essa máscara plástica desde 2001. Era uma outra embalagem. Era uma bisnaguinha, assim. Parecia creme pra cabelo. Se passava. Olha, há muito tempo que eu uso. Usava, parei. Usava, parei. E dessa vez também usei. Acabou. Não sei se eu vou comprar. Talvez eu compre. Se aparecer uma revendedora próxima de mim. Assim, próxima do meu círculo, né? Mas é um produto que eu gosto. Não tem cheiro forte. Dá uma sensação, realmente, de limpeza na pele. Eu fazia uma vez na semana. Era todo sábado que eu cuidava da minha pele. Eu usava. Então, assim, mal nunca fez. Nunca deixou ressecado. Nunca deixou oleosa. Gostei. É um produto que eu voltaria a comprar. Porque é baratíssimo. Falando de cuidados pro rosto. Acabou aqui também. O meu sabonete líquido demaquilante. Da quem disse Berenice. A versão mini. Foi uma versão que eu ganhei na marca. Numa promoção que teve. E aí você se cadastrava na loja. Gente, esse sabonete aqui. Eu comecei uma relação dele de ódio. Aí depois eu comecei a amar. E eu já tô procurando um sabonete líquido demaquilante. Diferente desse. Óbvio que eu quero dar chance pra outras marcas. Porque esse aqui é muito bom. Só que na hora de tirar rímel. A prova d'água. Ele era um cocô. Então eu tinha que passar. Antes um algodão. Com demaquilante. Pra depois usar em um banho. Queria uma coisa mais prática. Mas ele limpa. Tira muito bem. A maquiagem do rosto em si. Que é uma perfeição. Também pro rosto. Eu usei esse Deep Clean. Da Neutrodina. Como é que se fala? É Neutrodina. Não é que é Neutrogena. É Neutrodina. Neutrodina. É... Sabonete facial com grapefruit. Que chique. Assim. Diz aqui assim, ó. Limpa profundamente os poros. Removendo 99% das impurezas e a oleosidade. Sua fórmula combina o ativo beta-hidróxido e o extrato natural de grapefruit. Para eliminar as impurezas mais profundas. Deixando sua pele ultra limpa e fresca todos os dias. Eu usava ele todos os dias realmente, gente. Eu preciso de um sabonete todo dia pra limpar o rosto. Porque nesse calor horroroso do Rio de Janeiro. Que nós temos duas estações, né? Nós temos o outono e o verão aqui. Então a gente tem... Na verdade é outono, verão ou é primavera. A gente não tem o inverno aqui, né? Que eu falo. Então, minha pele tá sempre precisando ser limpa, ser limpa, ser limpa. E aquela sensação de que eu moro em rua principal. Gente, parece que tá sempre suja a minha pele. Então eu tenho que tá lavando. Nesse daqui no início a minha pele estranhou um pouco. Eu vinha usando o sabonete líquido da Soft Face do Boticário, que é pra adolescente. Deixava minha pele sequíssima, limpinha. Eu era acostumada há anos a usar ele. Aí acabou, eu resolvi dar um voto de confiança pra esse. E aí, esse no início, minha pele ficou limpa, mas eu achei estranho. Parecia que minha pele ficava mais oleosa com o tempo. Aí eu falei, ah, não deve ser isso. Deve ser minha pele, sei lá, deve estar acostumando, né? De fato, eu tô suando mais, sei lá. Não deu outra. Não deu nem um mês usando, minha pele se acostumou. Não ficava mais com aquela sensação de oleosa. E gostei muito. O cheiro dele é bem gostosinho. Gostosinho, sim. A embalagem também é bem bonitinha, assim, né? Não sei se eu voltaria a comprar, porque eu já estou usando um outro, outro sabonete líquido facial. Que minha pele também tá, vamos ver se tá se acostumando ou não, né? Mas depois eu trago aqui, tem um vídeo aqui, porque até é um sabonete facial que eu comprei pensando nesse período da gravidez. Mas depois eu falo dele. Falando em período da gravidez, acabou por aqui o meu óleo de semente de uva. Dessa marca aqui, ó, fitoterápica. Gente, olha aqui. Procurem em casas de produtos naturais. Esse produto aqui é muito, muito bom pra hidratar a pele. Dizem que o óleo de semente de uva, ele hidrata muito, muito mais do que óleo de amêndoos. E eu usei muito ele, ele não, é outra garrafa, na gestação do Ivan. E nessa garrafa aqui, a minha garrafa tá toda lambrecada porque é óleo, né? Então você passa, pega e acaba lambrecando. Ele é 100% óleo vegetal semente de uva. Óleo finíssimo com poder alto de hidratação. Sendo ideal para usar justamente com óleos essenciais em massagem. Gente, eu só passava ele puro na minha pele. Ou eu pingava umas gotinhas dele no meu hidratante. E passava na pele. Eu usei ele na gestação do Ivan. Inclusive, tem vídeo aqui no canal dos meus cuidados com a pele na gestação do Ivan. Eu não tive nenhuma estria na gestação do Ivan. Eu cuidei da minha pele tão direitinha. Dessa vez, agora na gestação da Lívia, eu tô usando esse óleo de semente de uva praticamente. E alguns hidratantes, quando eu lembro, né? Eu vou fazer vídeo então de cuidados com a pele na gestação da Lívia pra vocês verem o comparativo. Mas só esse óleo de semente de uva aqui, ele rende muito. Tem 60ml. Custou R$16,90 numa lojinha de produtos naturais que tem aqui na cidade. E é muito bom. O cheiro dele não é enjoativo. Poucas gotas mesmo, sei lá, 4, 5 gotas. Você passa na sua barriga, se você tá grávida, ele super hidrata. Se você tem tendência a estrias, sei lá, nas pernas, nos seios. Passa que ele tem um poder de hidratação muito, muito alto. Pode pesquisar aí sobre o poder do óleo de semente de uva. Ele é maravilhoso e nem é tão caro assim. Ele rende e é muito bom. Gosto bastante. E esse aqui você voltaria a comprar? Já comprei, inclusive, tem outro lá no banheiro que eu tô sempre passando. Dia sim, dia não, quando eu saio do banho. Falando aí em banho, vamos falar de cabelo. Eu sempre gosto de usar uma ampolinha de vez em quando pra dar um gás aí no cabelo. E da última que eu usei foi essa daqui da Pantene Resgate Instantâneo. Olha aqui, ó. Gente, como deixa meu cabelo hidratado. Gente, eu adoro muito, gosto muito. De vez em quando eu tô sempre usando uma ampolinha passando no cabelo pra deixar mais hidratado, mais brilhoso o fio. Uma vez na semana eu tô passando, certo que eu vou passar. Gosto muito dessas ampolinhas. Então sempre que você vê uma promoção, se você der uma olhada, compra, porque vale a pena você usar pra dar aquele reforço no cabelo. Aqui eu tenho a ampola dela, da Pantene, e tenho a ampola, acho que da Frutis, se não me engano. Tô sempre revisando, porque eu gosto muito. E também acabou, gente, o meu primeiro potinho, né? O primeiro potinho do cronograma CrossFit, de cronograma capilar, né? Eu tenho o potinho dele de hidratação, nutrição e reconstrução. O de hidratação foi o primeiro a acabar, adivinhem só por quê. Porque hidratação é o que a gente mais faz. Uma vez na semana eu também fazia com esse daqui. Ficava intercalando ele, condicionador, ampola. E acabou primeiro. Esse daqui é muito, muito bom, hidrata super bem o cabelo mesmo. E o mais legal é que ele não vem separadamente. Ele já vem o kitzinho pronto pro cronograma capilar. Então se você tá pensando em fazer, pode procurar. Eu adorei essa linha. Tô usando nutrição ainda no banho. De reconstrução também, ainda tá rolando. Só que assim, nutrição eu faço duas vezes ao mês e reconstrução uma vez ao mês. Então rende muito mais. Eu só tô pensando aqui, porque eu botei uma trampolinha dessa no banho. Qual vai ser a hidratação que eu vou fazer na vez? Qual o pot de hidratação que eu vou botar na vez? Mas, acabando, eu trago aqui pra vocês verem. E aí, gente, tem aqui que acabou também. Meu perfume florata, cerejeira em pétalas. Esse florata pra mim foi um dos mais gostosos que a marca lançou. Só que infelizmente, o boticário, parece que ele fala assim. O que a Priscila gostou? Gostou? Então vamos tirar de linha. Então ele fez isso com cerejeira em pétalas. E ele manteve em venda o cerejeira em flor. Eu tenho cerejeira em flor. Só que eu acho... Eu tô até usando ele. Só que eu acho o cerejeira em flor muito doce. E o cerejeira em pétalas, ele tinha um cheiro mais suave. Ele tinha um cheiro assim com cara de primavera, verão. Aquele cheiro que você dá vontade de usar e sair pro sol. Esse daqui. É um perfume maravilhoso. Eu não entendi até hoje por que que tirou esse de linha e manteve o raio do doce. Que é o cerejeira em flor, que é o rosa. É doce toda a vida. Eu tô usando ele pra ver se acaba. Né? Pra ver se acaba logo. Porque ele é doce demais. E esse cerejeira em pétalas, ele tem um cheiro que te acolhe. Ele tem um cheiro que te abraça. Ele é muito bom, gente. Eu tô aqui sentindo o cheirinho dele. Já sentindo saudade. Usei muito. Muito ele. E quando ele começou a acabar, eu dei uma segurada. Mas infelizmente acabou de vez. E foi um perfume que eu usei bastante agora, na última primavera, verão. Eu amo esse daqui. Que pena, Boticário. Mais uma vez você me zoando. Porque tudo que eu gosto, tudo que eu uso, tudo que eu trago aqui, ele tira de linha. Agora vamos pro combo desodorante. Já falei várias vezes aqui que eu uso Rexona Powder. Esse aqui é a versão comprimido. Ar comprimido. Ele é uma versão menor. Mas que rende muito. É como se fosse uma versão concentrada. E usei bastante também esse Nivea Protect and Care. A versão azulzinha, né? Eu gosto muito dos desodorantes da Nivea. Eu só acho que eles não rendem tanto. Eu não sei. Não sei se é por causa dessa comparação, talvez, de ar comprimido. Os Rexonas duram muito comigo. Já a Nivea eu não sinto durar muito. Mas o Nivea deixa uma sensação tão gostosa na suvaqueira, assim, no suvaco. Você passa. Realmente você se sente hidratada. Não só perfumada. Mas você se sente seca e hidratada. Eu só não acho que ele rende muito. Por isso que eu continuo tendo sempre uma versão de bolsa aqui. E esse Rexona Powder também é o meu preferido. Você vai saber o desodorante que eu uso. É esse daqui. Só que... Passamos pela fase do início da gestação. E eu fiquei com receio de... Ter enjoo de cheiros como eu tive na Duivam. Eu nem fiquei tão enjoada com essa gestação. E comprei o Rexona sem perfume. Aqui, ó. Nem precisei porque não... Não tive enjoo com cheiro. Continuei usando esses aqui. Mas eu usei a versão sem perfume também. Gostei muito. Eu acho até que é válido pra aquelas ocasiões, assim, que você não quer muito perfume se destacando. Ou se você já usou um hidratante perfumado. Né? Aquela coisa. Passar um sem cheiro. Então... No meu caso, como eu vou ter bebê, eu não vou ficar usando desodorante com cheiro. Eu vou usar desodorante sem cheiro. Então, eu vou comprar essas versões sem perfume. Esse daqui foi super aprovado. Que é Rexona do mesmo jeito que eu já gosto do outro. Só que é a versão sem perfume. Então... Gostei bastante. E ele não é a versão comprimida, tá? Ele é a versão original. Aquela maiorzinha. Olha a diferença de embalagem. Gosto bastante. E agora as versões do meu marido e do meu filho. Que acabou. Do Ivan. Mas acho que não é que acabou. Né? Porque assim... Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o sabonete líquido cabeça aos pés da Fisher Price. Na lista de material do Ivan, tava pedindo sabonete líquido pra botar na necessaire. O banheiro lá. Pra as crianças usarem no banheiro. E aí eu comprei essa. Ah, comprar uma baratinha mesmo, né? Só vou usar ela na escola pra lavar a mão. Eu sei que vão dar aquela desperdiçada básica. Aí comprei esse daqui. Paguei R$9,90. Nesse daqui da Fisher Price. Só que eu achei essa tampinha dele aqui muito vagabundinha. Ela meio que abre com qualquer... Qualquer esbarrão ela abre. E eu fiquei com medo de vazar. Porque o sabonete dela é bem líquido. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma... Ah, não é que eu comprei. Eu já tinha a garrafinha do sabonete líquido antigo da Johnson. Que agora é tudo pump. O antigo ele tinha uma tampinha normal. Então ele ficava só um compacto. Ele é uma garrafinha pequena. Cabe exatamente na necessaire do Ivan. E aí eu peguei aquela que acabou. Joguei esse conteúdo dentro. Fechei. Botei lá bonitinho, etiquetadinho com o nome dele. E tirei essa daqui. Mas essa daqui... Eu deixei um restantezinho assim. Falava mal. Não é um cheiro gostoso. Não é um cheiro daqueles perfuminhos de neném. Tá? Então não pense que você vai comprar isso pra botar no banho do seu filho. Porque eu acho que o cheiro é horroroso. Pra se usar em recém-nascido. Tipo, cabeça aos pés. Geralmente é coisas pra recém-nascido. Diz aqui. Extratos de passiflora e rosas brancas. Mas sinceramente eu não senti cheiro de nada. Sinto cheiro de um produto... Químico com... Um leve perfume. Um leve perfume que me lembra às vezes até os sabonetes que eu uso no rosto. Não sei. Não gostei muito não. Mas é pro Ivan ficar lavando a mão na escola. Quando acaba de fazer coisa com massinha, com tinta, todas as coisas. E realmente. Não deixa a pele ressecada. Diz aqui que é hipoalergênico. Livre de corantes. Livre de parabéns. Testado oftalmologicamente, dermatologicamente, sem lágrimas, sem sal, limpeza suave e maciez. Só não gostei do cheiro, tá? E a textura que eu achei muito aguada. E essa tampa que eu achei bem vagabundinha. Mas pro que eu queria, tava bom. E o do marido acabou aqui. O gel creme pós-barba, Quasar. Missão sem álcool. Eu dei um kit pro meu marido uma vez no Quasar. Um kit de barba pra ele. E ele tinha esse daqui. Esse gel creme era aquele cheirinho que você passa depois, sabe? E sai, né? Faz a barba, passa o cheirinho e sai. Então, esse daqui eu adorei. Eu, Priscila, adoro. Esse cheirão de homem, sabe? Aquela coisa, né? Um homem que faz barba, se cuida, sai cheiroso. Eu adoro. Então, comprei pro meu marido, ele usou e acabou. Então, infelizmente, tá aqui. Então, vamos ver, esperar aí uma ocasião pro presentear ele com mais um kit de barba. E graças a Deus, com azar, é uma linha do Boticário. Que tá aí a Anze. Nunca saiu nada de linha, então... Mas também não sou eu que tô usando, né? Porque se fosse eu usando, realmente era um de linha. Como já tirou várias coisas que eu mostrei aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos terminados da vez de cosméticos. Tinha muita coisa pra trazer. No meu chuveiro já tem bastante coisa acabando. Então, acredito que logo, logo vamos ter outros vídeos aí de terminados da vez, versão cosméticos. Vou trazer pra vocês. E é isso. Tô devendo pra vocês, então, o vídeo com os cuidados com a pele nessa gestação. Vou trazer pra vocês, tá? Mas eu consigo trazer esse mês ainda. E eu acho que só, né? Então, se eu... Tô devendo mais alguma coisa, bota aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre algum produto, pergunta aqui também, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.